Olá, Barbarinas! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de balé? Hoje nós vamos começar no centro, ok? Então, a tia vai primeiro explicar como que vai ser o nosso aquecimento, nosso breve alongamento, e aí depois nós vamos fazer com música. Vamos lá? Então, nós vamos estar aqui na terceira posição, vamos deixar a mão na cintura, tá? Então, vai fazer lá na frente. Rotação, 1, 2, para fora, 3, 4, para dentro, 5, 6, bem grande, tá? 7, 8, fechou. E 1, cabeça, 2, 3, 4, para o outro lado, 5, 6, 7, 8. E a outra perna para fora, dá 1, 2, 3, 4, para dentro, 5, 6, 7, 8, fechou. Começa para o lado da perna que nós estávamos fazendo. 1, 2, 3, 4, para o outro lado, 5, 6, 7, 8. Daqui, vamos fechar essa posição, vamos virar de lado, tá? Alongar, vai ficar lá em baixo, flexionar uma perna, estica, flexiona a outra, estica, mais uma vez, estica, colocou, estica, fica lá, e vai voltar esse encontro, e acabou, certo? Vamos lá com a música, prepara, hein? Perna direita na frente. Vamos lá com a música, prepara, hein? Perna direita na frente. Para fora, um, e dois, três, quatro, para dentro, cinco, seis, sete, oito, cabeça. Para o outro lado. Lá na frente, a esquerda, fora, um, dois, três, quatro, para dentro, cinco, seis, sete, oito, a cabeça. Para o outro lado. Viro, arrumo. Clica, fica lá embaixo, solta a cabeça, solta os braços. Estreção na joelha da perna direita. E volta. Estreção na perna esquerda. Estreção na perna direita de novo. Não volta, fica lá embaixo. Estreção na perna esquerda. Estreção na perna direita de novo. Estreção na perna direita de novo. Estreção na perna direita de novo. E isso, muito bem. Estreção na perna. Agora, vou pausar muito, espera aí. Agora, nós vamos aqui no centro Hoje nós não vamos pegar a cadeira Nós vamos fazer tudo aqui no centro Nós vamos fazer o tandinho Então, vamos lá, perna direita na frente Orbebrar na frente Um, fecha, dois, três, fecha, quatro, lado, cinco Vou fechar primeiro na frente Sete, oito, atrás, um, fecha, dois, três, fecha, quatro Passe, trocou, passe A outra, perna, um, fecha, dois, três, fecha, quatro, lado, cinco Na frente, seis, atrás e trás Durinho, durinho Passe, opa, eu te acordei o equilíbrio Desceu, pressa com as costas Passe, vamos fazer tudo de novo, direita e esquerda Certo? Vamos lá com a música Preparem Direita na frente Mordei, bravo, durinho Um, fecha, dois, cresce as costas Três, fecha, quatro, lado, baixando na frente Fechou, atrasse Durinho, atrasse Passe Abre o joelho A outra, perna, na frente Na frente, ao lado Fechou, na frente Abre o joelho Abre o joelho Fá, cero Tudo de novo Quatro direita Na frente Ao lado Abre o joelho Abre o joelho Atrás Trabalha essa meia bomba saindo do chão Face Asse. A esquerda. Lá. Opa, o cheiro de chuva. Asse. Asse. Um, dois, três. E para, para. Capulho. Muito bem, para eles deixam faltar a música. Agora vai ser assim, ó. Croizei. Vamos fazer primeiro com a perna direita. Um, por dedrá. Nós vamos fazer passe. Develo, pé. Braço ao contrário da perna que está na frente. Um, ronde. Pequenininha a perna. Ponta. Fechou atrás. Passe. Abre esse joelho. Estica a ponta do pé. Develo, pé. Vamos deixar o braço na segunda. Vamos deixar o braço na terceira posição. Ó, o dedão. Ronde. Leve essa perna. Andei, ó. Lado, ponta. Fechou. E aí, nós vamos repetir de novo. Então, ó. O passeio, cresço bem. Contrae esse abdômen. O dedão, pé. O braço vai ficar aqui na segunda posição. Trabalha essa rotação desde aqui dentro do quadril. Então, a perna inteira tem que fazer o under or. Não é só o pé. E vou levando esse under or. Vou levando, vou levando. Ponta. Fechou. E a mesma coisa atrás. Depois, nós vamos virar para o outro lado. E repetir. Certo? Prepara. Música. Respira. Sete. Oito. Baixa. Dois. Develo, pé. Três. Baixinho. Quatro. Ponte. Cinco. Seis. Ponte. Sete. Fechou. Passe. Um. Arno joelho. Dois. Develo. Três. Cresce as costas. Quatro. Leva ao lado. Ponte. Na frente. Passe. Um. Dois. Develo. Três. Quatro. Ponte. Lava. Volta. Atrás. Volta. Develo, pé. E ronde. Volta. Deixo. Muito bem. Passe. Passe. Develo, pé. Baixinho. E ronde. Volta. Na frente. Mais uma vez. Passe. Develo, pé. E ronde. Volta. Fechou. A última vez. Passe. Develo, pé. E ronde. Volta. Fechou. A última vez. Pará. Fica. Sobe. Vai além das dois, pé. Passe. 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 Nós vamos fazer. Vamos dar uma esquentada aí, hein? Vamos fazer três chanjimas. Dois chanjimas. Dois chanjimas. Chanjimas. Um, dois, três. Dá uma pausa. Um, dois, três. Chanjimas. 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 Esperou. E aí vamos repetir. Chanjimas. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixa pé e solta. Deixa pé e solta. E respira. Quatro vezes, hein? Lembra-se. Lembram que todo salto precisa de plié. Não pode esquecer. Não podemos saltar sem usar o plié. Tanto para sair, quanto para chegar. Certo? Vamos lá? Não pode ser. Não. Não pode ser. Plié e solta. Um, dois, três. Esperou. Um, dois, três. E chanjimas. Perço. Perço. E chanjimas. Sí. Te esperou. Plié e solta. E um, dois, três. E um, dois, três. Deixa eu ver. Esperou. Mais duas. E um, dois, três. Um, dois, três. Deixa eu ver. De novo. A última. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos para a gente. A gente uma vez se empolgou. Da merda até a tia. Vou pausar. A tia se empolgou na sequência, porque eu acrescentei passos. Ai, meu Deus. Esse cansa, né? Vai lá. Respira. Se precisar, bebe uma água, tá bom? Pausa o vídeo, vai lá. Então, vamos fazer o balanceiro. Um, grande. Dois. Três. Quatro. Tombe. A deburre. Quarta. Pirueta. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Tombe. Tombe. Plie. Plie lá na perna da frente. Tarde. Com Rê. Quarta. Pirueta. Anderói. Desceu. Certo? Vamos fazer com música. Prepare. Dois. Vamos fazer com música. Dois. Pra direita. Um. Dois, longe Três Quatro Tom bem, tom bem Vai no primeiro Quarto, perueta Pra esquerda Um Dois Três Quarto, tom bem Vai no primeiro Pioeta De novo pra direita Um, grande Dois Três Quatro Tom bem, tom bem Vai no primeiro Pioeta A última vez Um Dois Três Quatro Pé Fazendo o quê? Pirueta Isso, muito bem Isso aí Agora Nossos negros da pirueta Vamos de hora Quando nós giramos Para fora Aqui nós giramos Para trás Para fora Da gente Imagina que tem uma parede Aqui Estou girando Para fora Dessa parede Imagina que tem uma parede Só na frente Só na nossa frente Se eu giro Para trás Eu estou girando Para fora Dela E se eu girasse Para frente Eu estou girando Para dentro Da poríde Não é? Quando eu estive Para dentro É a pirueta Andedance Que é o que nós vamos fazer Hoje Nós já fizemos Outras vezes Vamos relembrar E praticar Certo? Então, ó Terceira posição Perna direita Na frente Degraje Quarta Alonge Que que é isso? Quando eu faço Clié Só na perna da frente Vou empurrar O chão E puxar O placê Da perna Que está lá atrás Degraje Quarta Alonge Irueta Certo? Nós vamos treinando Até a tia falar Que a tia deu Tá bom? Nós vamos fazer Algumas vezes Vamos fazer assim Vamos fazer Seis vezes Três vezes Cada perna Tá bom? Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Certo? Vou colocar a música Degraje Vinte Quarta Puxa 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 De novo Puxa 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 E, velha, o outro, já perdeu a menina. Achei, tá vendo? A tia também perdeu a menina. Isso, vamos acordar. E acaba muito bem. Pausamos. Isso aí, velha, livros. Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos fazer uma reverência, um agradecimento, tá bom? Então, ó, terceira posição preparatória. Terceira não, a tia tá ficando doida. Posição preparatória. Ó, vamos pisar os braços soltos. Pisou, vou mostrar. Pisa, mostra, olhando para o meu braço, respira. Pisa, mostra. Respira, respira. Vou pisar para trás, uma quarta. Mostrou. Um flie. Mostra a perna, ela é grande. Um ronde. E agradece. Aí, vamos repetir. Pisou, mostrou. Mostrou, respira, desceu. Pisou, mostrou, respira, desceu. Pisa a quarta, lá atrás. Mostra elegante. Mostrou a perna, puxou atrás. Agradece. Certo? Vamos lá com a música. Prepara. Biopo. Certo? Biopo. 4, egentamente. 5, compensou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Aqui ó, e pisou, mostrou, e respira, a outra pisou, mostrou, pisou atrás, atrás, e mostrou a perna elegante, puxou atrás, ardalena irgendwas, de novo, pisou, pal no chapters, músculo elegante, Ponte. Aponte. Aponte. Mostrou. Puxa o joelho com o joelho. Aponte. 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 Isso. Muito bem. Você vai dar uma vez. Treine os passos em casa. Fique com Deus. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau.